Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Giane e eu vou ensinar vocês a pintar o olhinho da boneca. Começamos sempre pelo fundo, adicionando clareador. Eu geralmente já pinto os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque ajuda a trabalhar no tamanho do olho. No caso, não fazer um maior que o outro, né? Então, eu gosto já de trabalhar pintando os dois ao mesmo tempo. Feito isso, passei o clareador, eu vou trabalhar com o branco em toda a base do olho. Fecho bem a trama do tecido. Eu gosto sempre de estar trabalhando com um pincelzinho limpo para tirar o excesso de tinta. E já vou fazer o outro olho também. Estou trabalhando com o pincel da Condor, da série 421. E a pintura, ela está sendo feita num pano de prato da Stilotex. E por sinal, é muito bom para pintar. Pronto. Feito isso, eu vou pegar o cinza claro. E eu vou passar um pouquinho no canto do olho. Para fazer uma pequena sombra, eu vou botar ela um pouquinho nesse lado aqui. E um pouquinho aqui. Talvez vocês não vão conseguir ver pelo fato da tinta estar molhada ainda, mas ela já está aparecendo. Aí, depois disso, a primeira cor que eu vou fazer o olho vai ser o azul, azul bebê. Eu vou preencher toda a partezinha do olho dela. Eu quero esse olho claro. Cuida para não deixar a baguinha do olho torta, né? Então, preenche para ela ficar bem redondinha, bem bonita. Então, preenche para ela ficar bem redondinha. Feito isso, eu já venho no azul inverno e eu vou passar na parte de cima desse olho. Vou fazer uma pequena sombra. Vou matizando uma cor com a outra até ele acabar em nada. Ó, vocês ficam sempre olhando um lado e olhando o outro para ver se estão parecidos, né, a quantidade de tinta. Ó, feito isso, eu vou pegar um pouquinho no pincel com a tinta sempre para o lado de cima do pincel e eu já vou dar, fazer uma leve sombra na parte de baixo do olho. Ele já fica como se fosse até um contorno. Fazer a mesma coisa do outro lado. É, agora a gente vai esperar secar um pouco para voltar a fazer a segunda etapa. Já volto com vocês. Voltamos e agora com o azul inverno eu vou continuar a fazer os detalhes do olho. Eu gosto de trabalhar fazendo pequenos risquinhos para dar um efeito mais bonito, né, na peça. Então, sempre com pouca tinta, um pincel, eu vou fazendo esses pequenos traços em direção à menina do olho. Agora com o cinza chumbo eu vou pegar, vou fazer novamente um degradê aqui em cima, trazendo ele para baixo. Mas eu não espalho muito, não, é pouca coisa. Do outro lado a mesma coisa. E aí eu já venho com ele também, trazendo aqui na parte de baixo, fazendo um pequeno filete, sempre seguindo o risco que está embaixo. Do outro lado a mesma coisa. E eu vou botar um pouquinho mais aqui na parte de cima, que o lado de lá está mais escuro do que o lado de cá. É bom você sempre fazer esses detalhes quando a tinta está úmida. Aí fica fácil de ficar matizando uma cor na outra. Feito isso, agora eu vou começar a fazer o detalhe do olho, enquanto isso ali dá uma secada ali dentro. Ó, eu gosto de trabalhar para tratar fazendo acabamento em cima do cílio, sobrancelha. A cor do meu cabelo vai ser loiro, então a sobrancelha sempre tem que combinar com o cabelo. Então, o cílio dela, eu gosto sempre de fazer com marrom, desculpa, marrom não, rústico e preto misturado. Por quê? O preto, eu acho que destaca demais o desenho, ele chama muita atenção. Então, eu gosto sempre de trabalhar o preto misturado com rústico, que ele fica mais delicado, não deixa a peça, a parte do olho tão chamativa. E eu sempre procuro fazer uma pintura delicada. Então, procuro a melhor forma de não estar adicionando tintas de cores que se destacam demais. Eu vou fazer uma pequena mistura, vou mostrar para vocês aqui, num pratinho mesmo. Eu pego um pouco de rústico e venho com o preto e já faço o tingimento. Um pouquinho de água para estar diluindo essa tinta. Por quê? Se tu trabalhar com a tinta pura, não parte de cílio, fazer esses detalhes, até contornos, ela vai ficar muito chapada, né, com um traço muito grosso. E não é isso que eu quero, eu quero fazer um traço delicado. Fiz a misturinha. Vou tirar o excesso do pincel. Primeira coisa, eu sempre trabalho com um traço já fazendo a parte do olho. Então, eu já venho aqui, ó, e já faço o primeiro detalhezinho do olho. E o que que acontece? Com essa tinta, eu já aproveito e pego um pouquinho só de rústico. Eu venho aqui no cantinho do olho e eu dou uma leve esfumada. Mas é pouquinho, pouquinho a cor, tá? Só no canto. Eu vou esfumando ele para fora. Eu vou fazer isso nos dois lados. Feito isso, eu volto com o meu pincelzinho. Que eu gosto de trabalhar muito com ele para fazer traço. O da 421 é o número 2. Volto a acender aqui o canto. E eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Como eu disse, eu trabalho com os dois ao mesmo tempo. Tem que fazer com a mão bem levinha, tá pessoal? Se não... E tem que ser preciso também, né? Esse contorno. Com o pincel sujo, só de tinta, eu vou vir aqui no canto do olho e já vou fazer o acabamento dele aqui também. Não leva até o final, só uma parte. Nessa parte que eu fiz antes aqui, ó, a pressombada em cima do olhinho, eu vou dar mais uma acendida nela. Tudo com o pincel sujo, eu não peguei tinta. Feito isso, com um pincel de contorno. Esse aqui é da Castelo, mas assim, os pincéis são de preferência de vocês, gosto de vocês, tá? Não precisa ser exatamente os que eu estou usando. Agora, eu vou fazer o estílio. Como é que eu faço? Dependendo do olho, né? Você tem que ver a posição que tá. Se tem um olho que tá virado, meio de lado, a cabeça meio de lado. Se ele tá de frente, então, o estílio, ele tem posições. E você tem que seguir como tá o modelo do olho. Nesse caso aqui, ela tá com a cabeça meio virada, meio curvada, né? Então, inclinada. Eu vou fazer os cílios dela, os maiores no canto aqui, e depois eu diminuo pra cá. Aqui é o contrário. Eu vou fazer os maiores no canto e vou diminuir pra cá. Pegando a tinta, eu começo sempre do canto, já venho fazendo os primeiros cílios. Quando chega mais ou menos na metade do olho, ó, esse vai ser o último cílio que eu vou fazer virado pra lá. Eu vou inverter o cílio, eu vou fazer ele viradinho pra cá. E aí, já vão ficando menor. Mesma coisa do outro lado. Aqui, no caso, eu não vou colocar o último cílio, porque tenho que pintar o cabelo. Ele vai passar, então, eu vou deixar pra ir na outra aula, eu mostrar, pintar o cabelo aí, eu faço o acabamento do cílio. Mas eu vou começar, então, aqui. Detalhe, tem que ficar do mesmo tamanho, do outro lado. Agora, eu já vou virar. E já vou trazer eles pra cá. Nessa parte de baixo, aqui, no cantinho do olho, eu também vou botar uns cíliozinhos aqui no canto, ó. Agora, com o preto, eu vou realçar essa parte aqui, ó. Só na parte de cima, tá? Eu não vou passar o resto do olho. É só nessa parte aqui, que é pra marcar o olho dela. Eu não vou passar o resto do olho. A parte da bolinha, como esse olho, ele é bem grande, eu uso uma tampa de canetinha. Vai da criação de vocês. Quiserem também trabalhar com a ponta do pincel, fiquem à vontade, tá? E vocês decidem. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma marcação. Bem aqui, ó. Agora, eu vou preencher com o preto. Nessa hora também, a tinta tem que estar seca, tá? Justamente pra estar evitando de ela misturar com a cor clara que tá embaixo. E você vai arrumando a bolinha até ela ficar completamente fechada. E redondo. E aí Feito isso, eu vou diluir um pouquinho de tinta preta. E vou passar na menina do olho. Nessa parte aqui, ó. Só um fiozinho, tá? Não é uma coisa muito chapada, assim, muito forte. Tem que ficar... Essa parte aqui em cima... Com a sujeirinha que tem no pincel, eu vou dar uma leve sujada com o preto também, ó. Cuida pra não passar demais, tá? Os dois lados. Como eu disse, tem que cuidar com a posição do olho, né? Pra fazer a coisa certa. Eu venho com o pincelzinho limpo e vou leve esfumar aqui no canto, só pra não deixar aquela coisa marcada. Agora, com o branco, eu vou fazer os pontos de luz. Ó, eu gosto de sempre dar uma marcada de luz na parte de baixo, cuidando com as linhas, né? Então, eu separo os dois lados daí. Com o cabo do pincel, eu faço a menina do olho maior, a baguinha, no caso. Eu faço a iluminação, então, ela vai ficar com a maior aqui no canto. E depois, eu boto mais um aqui embaixo. Então, é isso, pessoal. O olhinho dela tá pronto. Eu trabalhei com essas cores. Você pode fazer com outros tons, né? Verde, um azul mais escuro, caramelo, dá pra fazer também, né? Enfim, um tom de rústico, um arrom escuro. Então, vocês decidem a cor. Eu, geralmente, gosto de colocar o olho combinando com o tom da pele, né? Se for uma negra, uma pele negra, eu sempre trabalho com o olho escuro. Tons preto, marrom escuro, rústico. Então, assim, vai depender do tom da pele. Como a minha, eu tô trabalhando com uma pele clara, eu gosto de sempre adicionar um tom de azul ou verde pra deixar... Que ela combina mais, né? Então, é isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Se gostou, compartilha, né? Já dá um clique no sininho, começa a me seguir, porque eu sempre vou estar postando videozinhos novos. Então, se você gosta desse tipo de pintura, né? É só começar a me seguir, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau!